Se tem problema, eu resolvi isso na porrada Longe dessa energia, ramo de celular Se troco com sucura, isso tudo acaba Sei que cê tenta descrever qual é o traçado Queimando a dança ao meu amor Que eu nasci e fiz aqui No time de calouros, não passo de evoluir Mas dormi no bar, é para, compara, cuidado E eu sou o hype da minha rara E nós não paro de sentenciar da morte Eu não me matei, yeah Acontei que seus coideiros, eu sou cunha Agora é meu novo destino Juntando todas as partes, pra até lá me manter Vim, devorando o dedo em dedo, até completar Acordei e dei de cara com cacá, mas era o satoro Porque eu percebi que tinha uma venda na fase E aquele flashback mudou o rumo todo Comprovo que eu não tolou, porque tudo isso é realidade O Shikuro me contou uma história que monstros existe Maldição, feitiço e subretudo seu lugar de alienígena Sobre as citas do Kuni que ele vive Não deixe estragmentes, eu deixo o time Que a vida deles corre o perigo sublime Se não chegar o tempo, vai ser F tipo hippie Com a pressão, sei que estou toda lá fora Invadindo o mundo real, mas e agora? Vigasguem enquanto o medo me abalora Vou pra cima e me xingo, com das pés na porta Mas vai se pedir, eu te prometi que ia ajudar todos aqueles que eu consegui Enquanto eu tô aqui Vigasguem como gosto, forte e confiante E desestabiliza o inimigo num stand Expansão de domingo e sempre muito rigorante Quando você perceber sua cabeça tá na missão Você já falou, vai ter segunda vez aliado Se você tocar na minha alma, você vai ser picotado Brother não chegado, assim eu contrato Tô dentro do campo desse mulher que me mata E você nem o garoto sabe nada sobre isso Você pode ser especial, mas você não tem nem princípio Porque a volta surreal te oferta e o intermínio Sei que isso é surreal, mas tu é expanso de domingo Jujuti, dela, jujuti, dela, jujuti Jujuti, 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 um gol Esse remônio dessa função da minha alma Põe um pedido ali, debocha na minha cara Peguei esse punho divergente, cheio de raiva Aqui eu não tenho banca rasa em gaú Jujuti, só te faz julgar pra lá Tenta com a minha cabeça, minha porrada Bandida, essa energia, a raiva dissoado Eu não tô com o curso, vou na rícola, isso tudo é calmo Sei que cê tenta descrever com o atrasado que emana dessa minha alma Nesse preço aqui, no time dos caloros É um pato de evoluir, o meu guminão para, para, compara, cuidado E eu sou um monstro da minha área, nunca pare de subir